Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar de uma espetacular fazenda que está à venda em Alvorada Tocantins. Uma fazenda espetacular para se fazer integração pecuária-lavoura, com autonomia para produção e alimentação para mais de 30 mil cabeças de gado. Área total 6.379 hectares, área aberta 5.779 hectares, com diversas divisões de pastos. Área de aproveitamento para agricultura 3.800 hectares, excelente dupla aptidão. Topografia muito plana, teor de argila de 25% a 35%. Tipo de solo, predominantemente terra amarela argilosa, terra vermelha e poucas áreas com cascalinho. Recursos hídricos, várias represas, rio Perene, com excelente vazão de água. Afluente do rio Formoso, podendo construir muito mais represas além das que já possuem. Uma bela fazenda para se construir um belo projeto de irrigação, lavoura pecuária. Uma logística excelente. 10 km do asfalto, 280 km do calcário, 130 a 140 km de vários secadores e armazéns diversos. Índice pluviométrico, 1.600 a 1.800 milímetros, ano. Benfeitorias, casa-sede, casa de funcionários, curral, barracão e cercas, em ordem. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 11.363 reais. Preço total, 72.484.577. Condições de pagamento, 50% de entrada e saldo a combinar vendedor e comprador. Uma grande oportunidade de negócio no sul do Tocantins. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado.